Minha vida... Saudade é muita? Hã? Com o Lerdo do céu. Olha o que você viu ele. Uh! Fiquei o dia inteiro... E você já tava com saudade? Ah, ô Gui, é... Eu não sei, filho. É... A saudade é muita, né? A gente olha os vídeos à noite, eu e sua mãe olha ele. É muito gostoso, né, filho? É a minha geração, filho. Carne da minha carne e sangue do meu sangue. Você quer que esteja perto, filho? É, filho. Por isso que a mãe falava assim, ó. Eu falava assim, ó, mãe... Quando eu era criança, né, que a gente fazia bagunça, né? E a molecada... Brigava comigo e eu falava assim... Mexeu com você, mexeu comigo. É, filho, é sim. Porque quando dói em você, dói em mim. É assim, qualquer um que você vê na rua aí brigando, não tem problema. Não tem problema. Mas quando é filho... Nossa, dói, filho. Que é sangue, ele é teu sangue e tua carne. E você tem que suportar, entendeu? Você não pode nunca, querida, onde... Porque acontece, né? Ele vai entrar na escolinha, ele vai crescer... E você nunca pode se envolver. Porque criança, assim... Criança, ela briga entre eles, quatro anos, cinco anos, seis anos. Daqui a pouco já tá conversando. Daqui a pouco tá conversando. E pai, se entrar no meio, fica anos sem conversar, talvez nunca mais conversa. Entendeu? É isso aí que eu próprio queria...